Agora Phil Heath, esse é o nosso monstro, né? Um dos maiores campeões de todos os tempos da Open. Primeira competição dele é essa? Olha o Rony Collier, mano. 1991, reza a lenda que ele era natural aqui. Era só o rosto e a rosto. Vocês acreditam? O meu também tá natural. Nossa, olha isso. Me agrada a linha do Phil Heath. E esse foi o melhor ano dele. Olha isso, mano. Olha o tamanho desse cara, o Jay. O Jay, 2009. Olha. Selva! O cara tá mijando, mano. O Porsche mijando o cachorro, viu? Ele tá te mijando, cara. O Andrezão, e aí? Na boca. Fala, rapaziada. Tenente Breno na área. Estamos aqui hoje, senhores, pra um vídeo ilusitado. A primeira competição e a última competição de grandes nomes da Open. Open Bodybuilding, Big Remi, Jay Cutler, Phil Heath, Rony Collier, o nosso editor Andrezão separou aqui os melhores pra vocês tirarem também essas dúvidas, né? Muitas pessoas não conhecem todos esses caras. Mas, é claro que pra quem ama realmente, quem acompanha feroz, é uma obrigação saber quem são esses caras. Mas hoje nós vamos trazer o primeiro e o último campeonato de alguns dos grandes nomes do fisiculturismo. Deixa o seu likezão no vídeo, se inscreva no canal e vamos pra cima. Senhor, senhores, já deixando muito obrigado, vocês estão deixando muitos comentários no último vídeo. Continuem assim, senhores, que isso motiva a gente. E se você deixa o seu like lá, a gente deixa... Vamos fazer uma parada, então. Cada comentário desse vídeo vai ser uma flexão que a gente vai ter que pagar. E aí, Leozão, aceita? A câmera paga também, né? Aceita? Eu aceito, cara. Então é isso. Tá valendo. Cada comentário no vídeo é uma flexão que a gente vai ter que pagar. Pode ser parcelado, mas vamos lá. Conheçam os gigantes do fisiculturismo. Começando por Big Remi, Mr. Olympia Amador. Isso foi quando ele virou profissional? Isso. Caralho, olha o tamanho desse cara, mano. Olha, olha ele amador, perto dos outros caras, tipo. Mas será que ele competia em outra federação? Mil, mil. Olha o tamanho da perna do cara, mano. Parece uma massa de músculo. Se eu não me engano, ele tinha 26 ou 27 anos. Mano, mas olha como ele era mais estético. A vascularização e tal. Ó, posando. Parecendo uma gazela, posando. Puxou, peitoralzão, melhor lado. Nossa, mano. Ele tava insano, hein? Peito cheio. Vamos ver de costas. Você vê que não é o melhor condicionamento de todos, mas, mano. Ele é tão grande que... Ó, glúteozão chamou. Fibrou o glúteo. Olha o tamanho da dorsal, mano. A massa dele. Lú. É, muito grande, mano. Pra amador, então... Os outros parecem pequenos no balde. Lú. Ó, campeão. Não tinha como, né? Fisiculturismo open, mano. O tamanho é muito relevante. Eu acredito que tem que ser. Lógico, a estética e tudo mais. Ela também é um dos principais. Mas o open não pode ser pequeno. Aí aqui já foi em 2021. Ano em que o Big Remy já começou a perder um pouco a mão, né, senhores? Vocês viram como o shape dele era muito mais estético. Como que encaixava mais. Aqui parece que a perna já tá... Não sei o que ele fez, mano. Se foi aplicação local. Não sei o que ele fez, cara. Tipo, ele cresceu tanto que... Sei lá. A impressão que dá é que deformou um pouco o shape dele, né? O peitoral melhorado dele eu acho bonito até hoje. Olha como é que a perna fibra, mano. Apesar da perna parecer que colocou uma local ali, né? Alguma coisa. Esse ano do Oliga foi polêmico justamente por isso. Mano, foi. Já que ele já tinha perdido um pouco mais a mão. Foi. Parece que perdeu a mão. Agora, Phil Heath. Esse é o nosso monstro, né? Um dos maiores campeões de todos os tempos da open. Primeira competição dele é essa? É. Qual a data? Ixi, cara. Eu não achei a data. Eu juro, mas eu procurei, velho. Sério? Eu procurei. Nossa, ele cagou. É. Pau, senhores. Vamos ver se vocês sabem qual a data dessa primeira competição aqui do Phil Heath. Se foi mesmo a primeira, né? É a primeira? Pelo menos dessa que tem registro que tá na internet é a primeira. Caralho, olha o shape desse cara, mano. Senhores, se vocês souberem a data dessa competição do Phil Heath, coloca aí nos comentários. Já vai tá valendo já. Coloca no comentário qual era a competição e qual o ano pra gente saber. Pro pessoal também ficar sabendo. Mano, ele que conseguiu adicionar volume muscular com estética por muitos anos e dominou o Mr. Olympia. Foi oito vezes, né? Ou sete? Foi oito ou sete o Phil Heath? Foi sete. Sete vezes. Oito é o Ronnie Coleman e o Lee Honey. É isso aí. Phil Heath 2017, Mr. Olympia. Esse foi o último Olympia dele como top 1? Isso. Aí que ele começou a ter uns probleminhas com hérnia, né? No abdômen, teve que operar, depois não ficou tão estético assim. Mas mesmo assim, mano, olha, é impressionante o físico dele no último Olympia já, que ele foi campeão. Não, não foi o último que ele competiu, eu acho, né? Mas foi, mesmo assim, mano, é muito grande, muito estético, bem seco. Uma coisa que hoje em dia a gente notou é que o condicionamento não é desse jeito mais, mano. Não tem como negar. Não estou criticando os novos Open, mas o condicionamento de antes era muito superior, parece. Hoje o pessoal começou a apresar muito por deixar volume muscular e acabou perdendo um pouco esse dryzão, assim. Olha, mano, o glúteo entrando tudo. Quem conseguiu trazer um pouco de condicionamento assim, que está trazendo, é o Rádio Chopin e o Derrick, né? E agora o Brandão, né? Ah, o Brandão chegou do abenço. Olha o Jay Cutler, primeira competição dele, 1993, na NPC. Mano, olha que da hora, mano, esse cara evoluiu demais, velho. 93 foi o ano que o Messi estava na Olympia, né? Olha aí, mano, é, o Messi na Olympia e o Jay começando. Começando, mano. Ele era, pô, galanzão, pá. Olha aí, o glúteo não fibrava nada. Era muito diferente a competição, né, mano? O pessoal fala, mas, tipo, o começo dos caras era bem amadosão mesmo, né, mano? Teve uns que começaram bem... Mas pra você ver, né, mano? O cara começou em 93 e só foi ganhar o primeiro Olympia em 2006, né? É, mano, é a constância, é a chave de tudo. E olha aí, ele que é um cara que, tipo, não tinha a linha mais fenomenal, mas ele conseguiu adicionar volume, proporção, qualidade muscular, definição. E, mano, foi campeão do Olympia aí. Foi coroado um dos maiores nomes, né, de uma grande era. É brabo demais, mano, esse cara. Tanto que ele evoluiu, quanto ele é... Enquanto ele trampou, né, a gente que tava no ar no Dio Raio, ele contando da experiência de como o Rony, que foi o maior adversário dele, motivou ele, mano, a ser melhor todos os dias aí pro ginásio e pensar só naquilo, fazer só aquilo. Tipo, isso é o bom de você ter um adversário, mano, poderoso. Tipo, igual o Ramon tem o Seban. Mano, ele precisa trampar e comer ferro pra alcançar esse cara, mano. E o Jay fala que o Rony o motivou a fazer isso. E ele não desistiu e foi ao Mr. Olympia. Isso cabe um vídeo, hein, mostrar os confrontos. Verdade, confrontos de Jay Cutler e Rony Coleman, um dos maiores adversários aí. Tivemos alguns desses tipos, né, tipo, também tivemos o Kai Greene e Phil Heath. Olha, mano, o tamanho desse cara, velho. Eu acho foda que ele vinha num condicionamento muito bom, só que o pump do Jay Cutler é uma coisa, tipo, de outro mundo, né, mano. Olha o tamanho dele. Nossa. Essa época era legal de assistir, hein. Chegou a pegar, Leozão? Eu assisti, mas assim, eu acompanhei de 2012, 2013 pra frente, né. Mas essa rapaziada aí fez com que a gente hoje vença a ser forte, né, cara. Eu lembro quando eu assistia, mano, Batalha, Jay e Rony era... Tipo assim, pra mim, depois... Por mais que o Phil Heath, eu acho que ele foi, mano, coroado, grande campeão, tal, 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 também. Mas eu ainda acho que, mano, a época do Jay e do Rony Coleman era mais sinistro, assim, tá ligado? Eu acho que eles eram maiores, assim. Maiores. Mas eu... Nossa. Me agrada a linha do Phil Heath, assim. Esse foi o melhor ano dele. Olha isso, mano. Tamanho desse cara, do Jay. Do Jay, 2009. Olha. Ele lembra muito o Dória Aentes, né. Verdade, lembra. É, mais largão, pá. Olha o Rony Coleman. 1991, reza a lenda que ele era natural, aqui. Era só ovo e a gosto. Vocês acreditam? O meu também tá natural, poxa. Mano, impossível. Natural de Osasco. Impossível o cara ser natural com esse tamanho de braço, esse volume e essa condição. Impossível. E aí, vocês acreditam, senhores, que o Rony Coleman era natural nessa época? Isso é louco, tio. Quanto tempo deve ser de preparação natural pra chegar nessa condição? Tá louco, irmão. Três meses, ele falou. Três meses? Não existe, não. E ele era alto ainda? Tá louco. Impossível. Nossa, mano. Só tomava testo branco, cara. Olha aí, mano. 2005. Tamanho do cara, velho. E ele é o rei, mano. Não tem como, né, mano. E aí foi a última vez, né? Ele foi campeão. Último... Último reinado. O S-Dans. É a última dança. É isso aí, senhores. Mano, e o da hora que os caras... Metiam na apresentação umas fantasias, os negócios. E, mano, era um... Um espetáculo, né? Um show, né, mano? E tinha uns confrontos que um desafiava o outro e... Trombando, mas sempre na esportiva. Olha isso, o condicionamento desse cara. Muito insano, velho. Será que um dia vai existir alguém tão monstro como o Rony Colleman? Você acha que vai, Léo? Cara, eu acho que não. Não tem, né? Não, porque ele falou que... Eu ouvi um... Pelo menos eu ouvi uma entrevista dele falando que... O pessoal tava falando muito sobre o Dauber, né? Eu acho que é assim, né? Pra treinar do jeito que ele treinava e... Se dedicar, assim, integralmente, igual a fase, eu acho que é difícil. É difícil. É o que ele falou, né? Tipo assim, se existia alguém que um dia treine igual eu treinava... Talvez possa ser que exista, mas hoje não tem, infelizmente. E ele paga o preço, mano. Ele paga o preço disso e tal. Nossa, é muito insano, mano. O tamanho dele. E aqui o nosso Arnold Schwarzenegger. 1969? Caralho, mano. 1969. É muito tempo. Arnoldzão também, que... Desde as primeiras competições já se destacou. Físico aí... Golden Era total, né, mano? Um cara que foi astro. E que é uma grande referência pra todos nós do esporte. Muito top. Ele desde o começo sempre apresentou um shape, mano. Muito... Com pico de bíceps muito alto. Peitoral dele que destacava muito. A perna não é como hoje em dia. Mas isso eu acho que em todos os caras, praticamente, da Golden Era. Mas eles também já tinham um condicionamento, um volume muito bonito e diferente de se ver. Que a gente... A gente fala que é um físico muito estético. Ele também não tinha uma cinturinha muito apertada, mas, mano, o físico era tão bonito. O braço potente, a dorsal larga e a cintura escapular muito larga, que hoje é muito difícil de se ter isso também. A perna, eu acho que por não ser um ponto tão forte na época de todos, então todos acabavam pecando um pouco. Mas é um físico de se invejar positivamente. Quem tem essa cintura escapular hoje está se dando bem. Está se dando bem, que é o Wesley, né? O Wesley. É isso. Eu lá na frente. Temos essa... Galera até empolgada. Temos essa maravilha, cara, da genética ter nos proporcionado uma cintura escapular larga. E a gente é novo no processo, mas vamos trampar muito, mano. Vamos chegar lá um dia e vamos representar vocês. Então, a maioria desses daí, eles competiram a primeira vez com 26, 27 e foram conquistar a Olímpia com 30 e poucos, 35, 36. Então, estamos no caminho. Estamos no caminho. É só não parar. Vocês sabem que sangue no olho e trabalho duro a gente tem. Então, senhores, likezão no vídeo, conhecendo as primeiras e últimas competições de grandes nomes como Jay Cutler, Rony Coleman, Phil Heath, Arnold Schwarzenegger. Coloquem aí mais pessoas que vocês gostariam de ver e depois vamos fazer um vídeo da evolução do antes e depois desses caras. Só que auge de competição e hoje em dia atualidade. É isso? Boa. Se deixarem muito like, a gente vai fazer. Vamos pra cima, missão dada é missão cumprida.